o tráfico de drogas e planeja homicídios na região de Mamanguape. O delegado Silvio Rabelo traz mais informações. Vixe, mãe do céu, só Jesus na causa, viu? Traz aqui na tela, doutor Silvio. As forças de segurança estão atuando com eficiência aqui no município de Mamanguape, região. Nós estamos em ações, nós estamos nas operações e prendemos o indivíduo que praticou há dois dias atrás o homicídio aqui em Mamanguape. Esse indivíduo é o chefe de um grupo criminoso. Com ele foi encontrado, além de apetrechos de arma de fogo, um rádio de comunicação. Ele estava atrapalhando os nossos trabalhos. Toda vez que ele via uma viatura ou as equipes se dirigindo à região dele, ele modulava com os demais de seu grupo, atrapalhando o nosso serviço. Então, é um indivíduo conhecido no mundo do crime, é um indivíduo conhecido também na nossa região. Ele será, após a audiência de custódia, encaminhado ao presídio aqui em Mamanguape. E além desse indivíduo, e além de todas essas apreensões, nós estamos também cumprindo mandados de prisões aqui na nossa área. Já computamos cerca de cinco presos. Muito bem. Rapaz, nós somos muito bem servidos os delegados, viu? Os delegados aí, esse que falou agora há pouco, são vários delegados competentes que agem de forma muito profissional aqui na Paraíba. Olha, é hora de falarmos de ofertas. Olha, é hora de falarmos. Obrigado.